Música Muito bem, boa noite caro amigo telespectador, estou aqui novamente com a Leal Conrado no comando do seu programa Interviu pela sua TV Diário do Sertão depois de um final de semana de muito trabalho, depois do sucesso que foi a transmissão da TV Diário do Sertão, nos 150 anos de Cajazeiras, estou aqui de volta com o seu programa de bate-papo intimista onde você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de muitas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras são pessoas conhecendo pessoas de cá e hoje para iniciarmos o bate-papo da semana, temos o prazer e a honra de receber Francisca Campos de Oliveira mais conhecido como professora Campos, minha professora de física lá dos tempos do colégio de Ocesano Padre Rolim professora, me permite chamá-la assim, professora Campos Boa noite, um prazer imenso recebê-la aqui no programa Interviu da TV Diário do Sertão Boa noite Conrado, é um prazer também estar aqui com vocês nesse programa que eu acho que não é só Cajazeiras, mas eu quero dizer assim, a Paraíba e os estados circunvizinhos sempre estão conectados, todos nesse programa, isso é um grande valor para Cajazeiras vocês realmente dão conta do recado positivo que a sociedade espera isso é muito importante para o nosso meio, para as famílias e nós estamos aqui para conversar hoje à tarde e passar para os ouvintes, dar também uma boa tarde para todos que estão nos assistindo nesse momento no Interviu com o Caliel Conrado eu estou realmente na sua companhia, muito boa a companhia muito obrigado sempre, meu ex-aluno, uma pessoa que hoje, graças a Deus, muitos como você nós temos vários alunos realmente fazendo um bom trabalho, se destacando no meio social dando um recado, fazendo com que essa sociedade cresça porque é assim que cresce a sociedade, certo? com essa política, então pessoas como você, que todos os dias está informando, está formando está realmente ajudando a família a criar seus filhos, a educá-los e isso é muito importante na sociedade e a vida é magnífica, há um tempo atrás, vou dizer, há uns dias atrás você estava lá no Colégio Ocesano, magrinho ainda recebendo horas difíceis, que hoje a gente está aqui novamente se reencontrando não bate papo, a vida é magnífica com certeza, é uma bênção graças a Deus, pois é, muito importante isso Campos, vamos, eu vou agora, eu vou agora esmiuçar a sua vida, no bom sentido eu posso invadir a sua vida? pode, estou à sua disposição Campos, primeiramente suas origens, de onde nasceu Francisca Campos de Oliveira? olha, eu sou de Coremas, a gente nasceu no Sangraduro, lá no Açudo Grande lá na beira do Açudo Grande do Rio, mesmo de Coremas meu pai trabalhava no Denó, nós morávamos na zona rural e para estudar, nós tivemos que vir para a zona urbana, onde lá temos meus familiares onde estudei, cresci, me criei, posso dizer que eu saí de lá depois do oitavo naquela época era a oitava série, e lá não tinha o ensino médio, o científico na época então nós éramos em número de oito filhos oito filhos mamãe criava um, criou um, e eram sete legítimos então todos nós estamos ainda aqui graças a Deus graças a Deus, já perdi meu pai e minha mãe mas tem meus familiares lá em Coremas e aí a gente, meu pai era funcionário do Denó e sua mãe? e minha mãe era, trabalhava como dona de casa, né não tinha assim, naquela época e até porque a gente também tinha um barracão e ela trabalhava lá no barracão, se vindo aos pescadores a gente também pescava, meus irmãos e a gente cresceu assim, estudando na zona rural e para fazer o ginásio, aí a gente teve que vir para a cidade todos assim, veio um, depois outro, para a casa de um, para a casa de outro não foi difícil, assim, a família, apesar de ser funcionário do Denó mas era uma família razoavelmente grande passaram alguns apertos, algumas necessidades? pois é, foi muito difícil, né a gente teve que trabalhar começou assim, um vinha estudar e o outro ficava trabalhando para ajudar pescava, plantava, certo a gente criava, né tinha as criações, tanto de ovelha cada um tem, quando a gente tem um padrinho, o padrinho dá uma bezerra e aquela bezerra a gente e assim, a vida foi assim, né criando galinha, pinto, trabalhando na roça pescando, para a gente sobreviver eu trabalho desde criança e a gente trabalha para sobreviver todos lá em casa então, um tinha que trabalhar para o mais velho estudar, né nós somos oito e eu sou a sétima a sétima? é quase a caçula é, quase a caçula tenho a caçula que mora hoje em Aracaju mas todo mundo foi assim, certo então, a gente veio e aí quem ia na frente, né ia saindo para João Pessoa que era muito difícil estudar em João Pessoa, né tinha que trabalhar nas casas e era uma casa para estudar, né mas quando eu vim para cá vim para a casa de uma prima morar na casa você saiu de Coremas para vir estudar em Cajazeiras eu tenho uma prima morando aqui tenho uma tia morando mas já falecida também mas minha prima socorro de Ramiro eu vim morar na casa dela ela morava aqui ali na Tenente Araceno já no final onde era a parada obrigatória era a casa dela ali e eu morei com ela fiz o científico me casei aqui em Cajazeiras né e aqui está até hoje estou até hoje e daqui ninguém mentira não feliz graças a Deus né terminei fiz o ensino médio né que naquela época era o científico quando você veio a Cajazeiras mas deixa eu voltar um pouquinho lá em Buqueirão ainda você pescou muito peixe lá em Buqueirão? não em Coremas em Coremas aliás agora em Buqueirão nós temos muitos conterrâneos né que como o pessoal trabalhava no Denox então trabalhava em Coremas alguns foram transferidos para Buqueirão eu visitei muito Buqueirão mas eu pesquei mesmo em Coremas eu ainda estou na sintonia do programa porque o anjo estava abordando Buqueirão e fiquei com o Buqueirão na cabeça mas você pescou você era uma boa pescadora lá em Coremas? era pescar mais ou menos a gente para não ficar com a pele queimada porque tinha que manter as filhas tudo arrumadinha e a gente pescava até nove horas de nove até meio dia a gente catava algodão eu então arroz pastorava o arroz então catava o feijão e de meio dia vinha para cá no período da tarde a gente faltava mais ou menos de três horas que o sol estava menos quente para não queimar a pele para continuar bonito os cabelos grandes assim está certo aí veio a Cajazeiras estudar onde aqui em Cajazeiras? eu vim para Cajazeiras estudar no colégio estadual vim fazer o científico aqui e por aqui fiquei fiz os três anos vim em 1970 vim para Cajazeiras em 70 em 70 aqui fiz o ensino médio e foi lá que eu recebi esse nome de campus porque tinha três franciscos na mesma sala e para não chamar francisco é francisco é uma e duas e três então ficou francisco é campus francisco é bezerra francisco é via e aí ficou campus só campus e hoje a gente é é professora é campus é campus é assim a professora campus ela é professora de física como se deu essa escolha do curso de física foi uma paixão assim é o que está mais próximo vou fazer não como foi que surgiu a gente eu fiz quando eu fiz o termo meu científico eu fiz vestibular para ciências aqui na FAFIC não tinha ainda a universidade federal e aí a gente eu fiz para ciências e terminando ciências a gente chegou a a UFCG que na época era o FPB né e aí eu fui fazer matemática e vestibular já tinha ciência conclui o curso de ciências e aí fui fazer habilitação em matemática então com habilitação em matemática nessa época o diretor do colégio estadual era o senhor Vicente Freitas e ele chegou em 1900 eu comecei a lecionar na escola no Constantino Vieira em 1975 e no colégio de Obrando Leal e com essa prática que a gente está adquirindo no dia a dia então ele chegou lá na faculdade e perguntou qual era o melhor aluno de matemática da turma da primeira turma de matemática e o primeiro era Gorete, Holanda que a gente estudava junto e ele perguntou onde é que está Gorete no Banco do Brasil o segundo é Jatobar não sei se você lembra Jatobar a irmã de Aldineide era o segundo da turma e o terceiro o terceiro Valdivan está onde? no Banco do Brasil então Gorete, Valdivan e Jatobar já estavam no Banco do Brasil concursados e a quarta então a quarta é campus e aí você vai substituir foi isso lá no colégio que o FUIS passou no Banco do Brasil foi quando os meninos também passaram porque naquela época nós éramos assim preparados para estudar para passar no concurso do Banco do Brasil quer dizer hoje a gente prepara os filhos e hoje estou preparando meus netos porque os filhos estão todos formados e aí você vai estudar muito para passar no vestibular para fazer medicina mas naquela época era para a gente estudar para fazer o concurso do Banco do Brasil na época ser um funcionário do Banco do Brasil era tudo aí os meninos já estavam lá os três e eu estava me preparando não passei e disse não agora eu vou estudar para passar no concurso aí vim para o estado e aí gostei de trabalhar no estado que naquela época a gente ganhava bem muito bem ainda passei no concurso do Banco do Paraibã e aí eu disse não, Judito tu vai para o Paraibã que tu ficou no segundo lugar e eu fico no estado porque eu fiquei no primeiro Judito no segundo a Judito Holanda e a irmã de Gorete que nós éramos muito amigas que trabalhavam estudavam juntos Judito hoje é falecida e aí a gente eu vou ficar no estado aí fiquei no estado ensinando física e aí que era o que ele determinasse era você tinha que lecionar tal disciplina aí surgiu física na faculdade e eu comecei a fazer o curso terminei eu concluí o curso de matemática e fiz habilitação em física em física em seguida fiz bacharelado em Campina Grande mas sempre ensinei física desde quando iniciei fui com física em 76 foi quando eu fui para o colégio estadual ensinava já ensinava matemática no colégio comercial e no Ideobrando Leal ciências e desenho então fui para o colégio estadual ensinava física em 76 em 77 já fiz o concurso já passei fui concursada então fui concursada para matemática e em seguida com habilitação em física então ficou minha disciplina física e hoje minha portaria tenho uma portaria de matemática e a portaria de física então sempre lecionei física nas escolas do estado muito bem você apaixonou você sonhava em ser professora não aí depois que você começou a viver você se apaixonou me apaixonei assim em abdicada de repente estar no banco na época eu passo assim conversando com os meus alunos eu dizia a eles olha é o seguinte eu dou aula porque eu gosto sou apaixonada ainda hoje a gente anda nas escolas e eu fico assim pensando que aquela época ainda da gente eu nunca dei uma aula sentada sempre era tinha que ficar em pé para ver quem estava desocupado para o aluno não dar muito trabalho você foi meu aluno não sei se sabe disso estudou comigo 3 anos e aí a gente ficava sempre buscando então eu era uma pessoa assim sempre fui realizada em sala de aula hoje quando eu tenho oportunidade eu dou uma aula como se fosse meu primeiro dia sou apaixonada e era apaixonada e ainda sou pelos meus alunos assim tem um convívio muito bom com os ex-alunos é muito bom a gente se encontra e cansa é muito bom isso apesar de hoje naquela época era muito bom assim o aluno dizia eita papai lá vai minha professora hoje a gente disse esse menino foi meu aluno é o contrário é o contrário o valor para os pais era muito para os alunos também mas graças a Deus hoje eles estão adquirindo essa formação de realmente com tanta coisa que temos hoje que oferecemos ao aluno então ele está ficando mais dando mais valor à vida e sabendo que você tem que ir para onde você tem que ir para a universidade você tem que estudar porque esse século realmente é de quem estuda se o aluno se você não estudar então meu amigo é muito difícil porque ninguém arranca mais não tem mais botija aquele negócio de tirar dinheiro não você tem que correr atrás de realmente fazer um curso seja ele qual for mas que você tenha um certificado com consciência que você tem e fazer um concurso para realmente você chegar lá onde você deseja chegar ô Campos você você resolveu ensinar duas disciplinas assim que é o terror do pessoal que é física que é matemática e física você não encontrou assim doutre cabeça com os alunos não a ver marido física ensinar física e matemática dá trabalho naquela época já dava muito trabalho já nós tínhamos alunos assim muitos mesmo que principalmente é como você está dizendo na minha disciplina e a gente tem um fiscal como nós tínhamos naquela época você sabe que o padre Mons. Vicente era um fiscalizador ele não parava era passando em frente das salas e realmente se não passasse no teste dele não ficava não certo podia ser que não você não dá certo aqui não tem e aí a gente eu tive que estudar eu lembro que eu saí aqui da desembarcada do Boto que eu sempre morei ali para o colégio estadual assim com a forma assim de saber o que era que eu ia dizer quando eu chegasse lá sem pegar nem nada nem plano de aula não levava livro era só o giz eu tinha duas aulas eu preparava as quatro aulas chegar lá cantando com o livro só com o giz para o aluno ver que realmente você domina porque quando você passa essa confiança para o outro certo no seu caso vamos dizer você que é um grande profissional hoje quando diz Kaleel Conrado o pessoal para escuta que sabe que você é uma pessoa verdadeira você é uma pessoa que realmente busca e você também foi uma pessoa que lutou muito para chegar onde você está e isso vale a pena porque a gente sabe que realmente a gente dá valor aquilo que a gente consegue com batalha batalhando e aí a gente eu tive que estudar muito e por isso como você está dizendo é uma matéria difícil certo muito para quem é professor de física quem não é professor de física e de matemática matemática é mais fácil claro que é tudo com forma apesar de física ser exata também mas o matemático é o esqueleto da física mas a física é mais complicada porque você tem que em cima da teoria quem é o cientista em cima de qual a teoria que você está explicando e qual é o cientista baseado em que teoria você está trabalhando aí você quando é professor de física mesmo você vai para o conteúdo logo em seguida é que você vai para a parte de cálculo mas enquanto o aluno não entende a parte do conteúdo é difícil você sair e é mais difícil os alunos ficaram com medo de você demais você profissional em campos física eita menina agora vamos sofrer porque naquela época a gente vamos dizer quando eu comecei no colégio estadual eu tinha 10 turmas de 60 alunos eram 600 alunos por semana certo e aí todos no ensino médio né e eram alunos assim que eram realmente alunos que estudavam que a gente nós tínhamos alunos que passavam passavam no vestibular como Joab Joab foi meu aluno ele passou no vestibular da primeira vez eu tenho a impressão que naquela época os alunos eram mais empenhados ou não eram muito mais hoje a gente está mais flexível demais agora a gente está vendo com o Enem aí com o IDEB e a gente batalhando esclarecendo o aluno está ficando assim está mais interessado porque ele sabe que tem que correr se ele não correr não buscar é muito difícil então hoje ele tem mais uma consciência concorrência é muito grande certo que a concorrência é muito grande se você está correndo tem mil correndo do seu lado mil de um lado mil do outro correndo cada um por uma vaga hoje não é mais 5 mil alunos que faz o vestibular vamos dizer para mil vagas hoje você tem 35 30 mil alunos correndo atrás de uma vaga não é? com certeza você tem que estudar você tem que estudar mais aí você tem que parar deixar festa namorada amigos a rua e se dedicar totalmente exclusivamente aos livros ao estudo porque se não for você não passa e você tem que ter consciência de que se você estudar você passa quem estuda chega lá com certeza depende se fosse pessoal né? é estamos conversando com a professora Campos hoje no programa interviu da sua TV diário do sertão Campos estudou lecionou aqui praticamente quase todas as instituições pois é a gente começou quase mais conceituadas comecei em Delbrando Leal Constantino Vieira depois fui para o Polivalente estadual supletivo colégio Nossa Senhora de Luz colégio de Alcesano fui professora da universidade também da UFCG professora de física na época a gente quando eu me envolvi muito na questão de do PT dos sindicatos certo? mulher petista cultista sindicalista tinha uma responsabilidade muito grande e nem não sou de Cajazeiras aí tinha essa menina velhada de Coremas não sei o que com tudo isso para cá e a gente realmente dava conta do recado certo? chegava e assumia greve e aquelas coisas todas ficava na franca do sindicato e isso foi quer dizer comecei a como foi que surgiu o interesse de ser sindicalista de ir para protestar de fazer o que levou você a isso? a minha amiga Fátima Cartacho em memória foi uma pessoa assim ela disse olha eu vou sair para a universidade vou sair mas quem vai ficar que é a sindicalista na época quem era petista e sindicalista mesmo era Fátima mas eu tenho uma pessoa eu acho o seguinte você começa a se destacar nos movimentos do colégio de Grêmio Livre e ali a gente já estava na frente nós tínhamos a nossa turma era Carlos de Antônio Ferreira era Bar o Nego Bar conhecido assim Luiz Alberto a gente ficava na frente dos movimentos dentro da escola e ali a gente começou a se destacar na universidade e aquilo tudo então veio nascer essa questão de ir para o sindicato entendeu? então você vai ficar no sindicato e lá eu fiquei no Sintep passei ainda 15 anos no Sintep e depois me afastei da luta mas eu fiquei como lutando também ocupando terra como se diz ah você chegou também aí para ocupar terra nas frentes da greve a gente levava pancada você teve coragem você como mulher teve coragem em peitar esse pessoal cheguei a invadir na época a coletoria estadual que era o pagamento dos professores do estado era pela coletoria chegou a invadir também a gente levava cacetado da polícia nos braços todo canto a gente sofreu assim muito também não foi fácil você dizer assim a gente ouvia muito na época muitos políticos aqui em Cajazeiras quando a gente brigava realmente pegava um megafone e eles com toda autoridade lá e chegava um político com a camisa de força e a gente brigando lá pelo pequeno eles com toda base lá e a gente com um megafone brigando lá então aprendi eu quero dizer quem me levou para a luta foi Fátima realmente ela disse você vai você tem coragem e aí a gente enfrentou e foi muito bom valeu a pena foi uma experiência muito grande carreguei muito tempo assim nas costas junto com a equipe porque a gente nunca faz nada sozinho sempre tem um grupo muito bom nessa época você já era casada a Campos? era já tinha eu me casei em 73 para quem não conhece Campos é casada com Valmir Valmir de Oliveira que é de Cachoeira dos Índios tenho quatro filhos duas filhas primeiro e dois filhos segundo as duas meninas depois os dois meninos que hoje todos os quatro são casados são formados são independentes graças a Deus sou uma pessoa muito feliz na minha vida assim ainda hoje a gente estava falando sobre você é realizado eu digo ninguém nunca se realiza completamente e nunca dizer assim eu já atingi o meu objetivo nós ainda temos muitos até porque os netos vão chegando era como se fosse filho duas vezes entendeu? e é muito importante isso então eu sou realizada com a minha família tenho dois gêmeos também que são maravilhosos duas noras que acho que você conhece são duas celebridades também além de meus filhos também serem que até eu sou celebridade mas realmente são pessoas assim mas na época do quebra-pau mesmo você era casado já tinha filho? já tinha filho você não temia não para a sua família? sua esposa rapaz ele não brigava com você a gente brigou muito rapaz você vem para casa a gente brigou muito inclusive a gente separou por conta disso ele ficou naquela história você gosta de mim ou do PT? aí ficou entre a cruz e a espada nem eu queria deixar o movimento nem queria deixar ele era assim foi muito difícil mas a gente continuou na luta e ele nunca aceitava era uma pessoa assim dava aquela força ajudava e tudo mas não era assim de participar aí ficava muito difícil a gente ter que acampar ir para a Catolé do Rocha em Riacho dos Cavalos no Açudar Farinha lá em Condado e muitos locais por onde a gente ia para ir sem terra se ocupava terra ameaçava de mortes a gente passou muito você viu muita ameaça de mortes? muitos e políticos daqui da região? de muitos tu sabe que eu fiquei doido de me perguntar o nome ai meu Deus foi difícil foi difícil mesmo a gente já passei muito mas foi desses movimentos que surgiu o interesse de ser político para quem não conhece para quem não lembra a Campos foi vereadora no ano de 1988 na Constituição a gente começou a trabalhar nesse movimento a gente nós fomos para eu fui com Derley Pereira e Genival Veloso na época Júlio Rafael que realmente também já faleceu nós éramos muito amigos Derley e Agamemnon Vieira eu e Saragão inclusive até o Ricardo Coutinho que também era do movimento com a gente movimento sindical e a gente foi uma equipe para Brasília para a gente trabalhar nos bairros a questão da Constituição de 88 e aí veio essa questão de dizer assim você está com tudo isso da Constituição então você vai nós vamos trabalhar na Paraíba a gente trouxe um esqueleto de Brasília para trabalhar a Constituição estadual e aí a gente começou e depois para Cajazeiras você tem que ser candidata para a gente trabalhar pegar o esqueleto da Paraíba para trabalhar a lei orgânica do município e aí foi quando veio despertou quer dizer não é porque a gente quer assim é aquela necessidade de fazer esse trabalho e aí não é muita responsabilidade tem que ser você em Cajazeiras e aí eu aceitei e fui fui eleita e a gente trabalhou a Constituição do município que hoje é a lei orgânica que ainda está como foi na sua campanha muitas dificuldades você teve apoio de alguém muito muito mesmo assim meu braço forte mesmo além de muitos outros tu já vai entrar na política ele ralhou também aí foi mais assim foi muito forte mas também ele aceitou na época na primeira na segunda agora já no terceiro já foi assim fui eleita no primeiro mandato no segundo já com muitas questões no PT a gente saiu do PT quando eu saí do PT aí ele já não concordava mais não você vai ter que continuar ou então não é mais candidato porque aí já perde toda essa identidade é tudo e cadê a ideologia política cadê tudo isso que tinha e agora vai para o PMDB mas também existiram muitas questões internas que fez com que a gente do tipo divergências ideológicas interesses pessoais com certeza né foi muito assim muito muito difícil mesmo mas na época meu braço forte mesmo era Joaquim Alencar fora Joaquim Alencar quem eram os cabeças na época do PT você Joaquim Alencar era Zé Maria era Zé Gorep assim aqui em Cajazeiro Severino Dantas que veio para cá eu já era vereadora quando Severino era de São João do Rio do Peixe eu residia em São João do Rio do Peixe e aí era muito amigo de Toninho lá de Sousa né de César dos meninos e aí a gente Toninho não o campo vamos trazer Severino para cá para lhe ajudar realmente Severino e Ana eles vieram trabalhar com a gente na Câmara e me ajudaram muito também né mas no começo assim a gente viu que o pessoal não sei assim campos todo mundo queria ser candidato e aí o PT a gente ficou com as questões internas mas eu sempre fui uma pessoa assim que pelo fato de ser petista certo nunca perdi a minha identidade com as minhas amizades o Wilson Braga que era lá no Vale do Piancó e a gente que era do Vale também meu pai tinha grande respeito a nossa família por o Wilson Braga na época e a gente também aqui era assim eu admirava muito Chico Rulim certo o trabalho de Chico Rulim eu achava fantástico apesar de ser adversário assim a gente era do PT mas a gente assim era mais assim na época você fez campanha contra quem? aqui quando você foi vereadora a primeira vez não na época o prefeito era vitoriano era vitoriano você fazia oposição a vitoriano? a vitoriano como foi brigar com o Leandro? foi muito forte mesmo certo a gente brigou muito mas ele sempre assim me respeitou bastante apesar de dizer assim não era uma vereadorinha um sem votinho um pingo de voto mas a gente lutou pela questão dos caminhoneiros aí que era a questão do pedágio a gente conseguiu várias questões assim a questão daquelas que tinha aqueles barracos lá ali na Camila de Holanda que ele disse vou derrubar tudo vou fazer de alvenaria mas a gente não acreditava e a gente foi pra lá e brigava mesmo ele lá e eu dizendo bota sua polícia aqui pra metralhar a gente e a gente enfrentava não tinha medo dele nem de nenhum e nem tem hoje também não cabos da rachada era eu acho que a gente fez um trabalho assim muito e aí você sabe a gente tem muitos inimigos certo na época a gente tava ali só criando inimigo que hoje a gente tem mais idade pra fazer isso hoje tem que conquistar amigos mas naquela época muitos inimigos realmente inimigos ao ponto de fazer o que com o campus além de ameaçar de boca se você não fosse realmente firme forte não tivesse realmente não tivesse percebido não souber assim o que é que você quer entendeu então tinha que ter muita coragem eu acho que naquela época a gente tinha muita força muita coragem mesmo pra enfrentá-los era um leão mesmo ele eu acho que ele pode estar me escutando aos filhos dele mas naquele tempo era assim ele vestia uma camisa de força e ia pra imprensa a gente ia pra outra enquanto a pior situação pra mim foi eu não ter vez na imprensa certo naquela época eu não tinha no início foi muito bom muito bom assim eu tinha uma grande amizade com o Seu Zé Cavalcante e chegava e eu não tenho o direito de fazer como é a história e abria um entrevistado por Marcos Rodrigues que é um grande radialista uma grande pessoa mesmo na imprensa de Cajazeiras ainda hoje eu tenho por ele uma grande admiração e muitos outros o próprio Tember Cardoso que é meu amigo que trabalhei com ele também e aí a gente depois fechou tudo certo que era a gente não tinha mais nem direito e assim não vou alugar um carro de som pra gente divulgar os trabalhos e a gente só tinha vez mesmo quando a polícia chegava e jogava dentro do cambrão e dizia quem foi quem fez isso e aquilo foi a vereadora do PT não presa presa assim de jogar não porque quando foi no momento de dizer assim vai foi isso foi em Riastro dos Cavalos chegou lá pra prender a gente mesmo mas veio um comando de Pates aí tinha um ex-aluno meu inclusive um aluno que eu quero muito bem na época era muito meu amigo e eu também que era Jay Van Dicke né eu acho que não foi nem da sua época foi antes de você era do colégio estadual eu acho que era colega de Carlos era da época da turma de Carlos Antônio mais ou menos e aí Jay Van Dicke assim era um policial tava no comando lá em Pates e quando ele chegou disse minha professora querida pelo amor de Deus tá fazendo o que aí tá fazendo o que aqui não não posso de jeito nenhum não vou fazer isso isso foi em 90 na década de 90 eu não posso fazer isso não vou te prender então tu sai e a gente teve que ir pra também não mais presa assim de jogar dentro do camburão eu nunca fui não tinha vontade porque na época a gente não tinha oportunidade e aí a gente só ia mesmo no caso foram dois mandatos consecutivos foi isso só teve um mandato estamos conversando no programa interviu com a professora Campos relatando um pouco da sua trajetória pela política no tempo do PT foi confuseira arranjou confusão mas não abriu mão de jeito nem baixou a cabeça vamos para o nosso intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo aqui no interviu TV Diário do Sertão a sua TV online o doutor Oscar Sobral Neto está atendendo agora no Centro Médico Sabino Roling Marans na rua Francisco Dércio Saraiva número 365 Centro por trás do Banco do Nordeste atendimento de segunda a sexta manhã e tarde surpreenda seu melhor amigo com o melhor presente no lojão Rio do Peixe você encontra o melhor em móveis informática celulares e elétrons que seu pai merece câmera digital Nikon apenas 10x26,90 grátis cartão de memória 4GB tablet Blackberry 32GB apenas 10x59,90 e para o paizão relaxar poltrona reclinável Estela apenas 12x de 48,90 ofertas mais que especiais para você presentear o seu melhor amigo lojão Rio do Peixe faz em realizar os seus sonhos inovação investimento e eficiência são fatores chave para o sucesso seguindo essa linha a transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba presente em vários estados brasileiros a transportes Marajó está em franca expansão transportes Marajó uma empresa do grupo zerinho fazemos acontecer o laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas o Pentra 80 e o Syncron CX5 o segundo da Paraíba rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total o resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames com o reconhecido renovado certificado padrão de qualidade Contro Lab Central Lab um laboratório único presente em 3 estados e 14 cidades TV Diário do Sertão a sua TV online assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros setecandieiros.com.br acontecepb.com.br alocertão.com.br araçazfm.com.br blogdofurão.com cajainformado.blogspot.com canalnoite.com.br cofemac.com.br diamanteonline.com.br folhavipdecajazeiras.blogspot.com ibiaragora.com.br pbatual.com.br paraiburgente.com.br pbemfoco.com.br pedrabrancanews.com radarpb.net sertãoinformado.com.br e valeinformado.com Fique de olho nas novidades TV Diário do Sertão A sua TV online Muito bem, de volta com o programa Intervio pela sua TV Diário do Sertão hoje batendo um papo com a professora Campos, polêmica, batalhadora e guerreira Campos, sente falta essa época, não? Sim. De sindicalista, de correr para a rua, de brigar Pois é, quando o movimento está na rua a gente tem vontade mesmo porque, assim, eu acho que é uma questão assim que está no sangue da gente, sabe? Caliel Conrado Quando você faz esse trabalho aqui que você dá tudo por isso aqui isso aqui é a sua vida Certo? Então, isso aqui é um... Assim, corre na tua veia O que tu faz hoje é um trabalho que... Corre na tua veia Assim, você vê alguém chegar e fazer diferente Então, você já pensa que a coisa vai desmoronar e aí você tem vontade de correr e chegar e dizer não, me dá o microfone aí que vamos salvar isso, certo? Imprensa isso aqui, vamos fazer assim Às vezes você fica calado mas você não acha bom Então, às vezes a gente está escutando e tem vontade de pegar o microfone e ir lá, soltar a voz e cobrar e ligar É, mas tem que se conter Assim, eu acho que minha época já passou Eu passei 15 anos militando mesmo E faz 15 anos que eu deixei de militar Contribuo, sou sindicalista Estou na rede privada ainda Mas no Sintepo, na rede oficial do Estado Eu já me desliguei há 15 anos Mas ainda continuo no sindicato dos professores da rede privada As questões políticas, partidárias, ideológicas, sociais Campos brigava e peitava aí quem viesse Mas no cotidiano, Campos também era assim Brigona, mandona Tinha muita austeridade Continua assim ou está mais calma, mais branda? É assim, a vida ensina muito, certo? Você, diante de tantas políticas públicas De tantos encontros, tantas jornadas E a gente vai ficando politizado, como se diz, certo? E aí você vai ver que tudo aquilo que a gente fazia assim com muita arrogância Às vezes até com arrogância A gente vê que hoje a humildade é o maior Assim, eu acho que a virtude do ser humano É você ser humilde, certo? Fazer seu trabalho com responsabilidade Com sinceridade E buscar aquilo que realmente você quer Fazendo com muita responsabilidade E aí eu procuro ver e fazer realmente Quer dizer, não Vamos dizer, quando eu dava aula Quando eu comecei, era realmente uma pessoa dura, certo? Depois a gente vai se politizando E já no final, antes de me aposentar Eu chegava para os alunos e dizia Antes eu fazia assim Se era e hoje não é não Eu digo não Porque a gente acelera aquele professor caixinha Que não procura Aquela socialização Que hoje você tem que fazer isso, certo? E na época não Na época tinha que ser o professor lá E o aluno falava Digo, o que é que você quer? Fica calado aí Escuta e aprenda Porque senão você não passa no vestibular Mas hoje não A gente tem que chamar para a discussão Qual é a sua opinião a respeito desse assunto Pesquisar com a gente, certo? Naquela época eu só tinha o livro E os alunos não tinham Só tinha a caneta e o caderno para escrever Hoje o aluno tem tudo Tem internet, tem jornal Tem tudo Tem informação de todos os lados Tem a vida social Tem tudo em mãos, certo? E aí fica Se nós tivéssemos Aquela política de 30 anos 30 e poucos anos atrás Então, hoje não Hoje realmente é diferente E a gente tem Eu acredito Assim, outro comportamento com relação A gente sabe Respeita mais Porque a gente vê que nessas conferências De educação A gente adquire muita experiência Certo? E aprende Você só aprende Realmente você Participando No dia a dia E não tem mais aquela questão Assim de ser Duro como era antes Não Mas eu gosto das minhas coisas É Campos, teve seu mandato Aconteceu a mudança de partido Obviamente Você viu naquela época Que não era Não era interessante mais Concorrer a uma reeleição Na época Mas você Depois Você não ficou Com aquele anseio de voltar A Câmara Municipal De Cajazeiras Depois do seu mandato Que fundou seu primeiro mandato Que acho que foi em 1991 Não foi isso? Foi Terminou em 1991 Eu ainda fui candidato Mas é o seguinte Conrado Eu não vou dizer a você Que às vezes Não vem aquela Que flora Aquela vontade Realmente De novamente A gente sair candidato Né? Mas Na minha época Você tinha aquele voto De amigo O voto que você Conquistava Certo? Chegava Reunião de calçada E a gente conseguia O voto dos amigos Certo? E hoje é mais complicado Você Assim Tirar mil votos De amigos Mil votos conquistados Certo? Por que você acha Que está mais difícil hoje? Eu acho que hoje Você tem que Tem que gastar Muito dinheiro Tem que fazer Assim Ter meios Para você trabalhar Só que é mais voto do amigo Amigo voto aqui em você É E hoje Não é hoje Quanto é? Eu só voto por tanto Hoje é um pouquinho Mais complicado Você sabe disso E assim Tem muitos compromissos também Você sabe que As famílias Precisam muito Hoje de oportunidade Na vida E quando você Dá uma oportunidade Para uma família Claro que ela vai Retribuir Com o que você Mais precisa No caso do político Que eu estou dizendo Então o que ele Mais precisa Do ser humano É o voto Certo? E aí você vai Retribuir com o voto Certo? E é por isso Que a gente Está lá formando E a gente não tem Essa oportunidade De empregar Eu acho que Hoje o que realmente Quem não é concursado Tudo Ele fica muito assim A questão de Você está lá Eu tenho um emprego Tenho minha independência Certo? E aí fica assim Como tipo Comprometido Com aquela pessoa Certo? E a gente Não tem Essa condição De oferecer Para uma questão De ter Vamos dizer Mil e poucas pessoas É complicado Mas dizer assim Não, você quer Eu tenho certeza Que ainda tem Muitos amigos Ainda tem muitos votos Tenho certeza Se for candidato Ainda tem Não para dizer assim Vai tirar mais de mil votos Chega lá em mil votos É isso aí Mas você ainda seia Mas sim Mas a gente tem Aquela Você está filiada Qual partido hoje? No PSB PSB? É PSB do governador Ricardo Coutinho A gente se filiou Junto com Na câmara Foi uma turma Da regional de educação Que hoje eu trabalho lá E todos nós É uma turma Que foi Em parte Um pessoal amigo Da gente Aliado também Marcos Barros E na filiação de Marcos Ao PSDB Então a gente Todos que estávamos Nós estávamos com ele A gente se filiou Então hoje eu estou Filiada ao PSB Aposentada hoje Aposentada Onde foi a sua última Sua última vez Que você estava lecionando Foi a onda Não foi que você parou Daqui Foi o meu último momento Como professora Atuante Vou me aposentar Onde foi? Foi no Constantino Vieira Lá onde eu comecei Terminei no Monsenhor Constantino Vieira Onde você começou Você terminou Comecei lá Fui para o estadual Estadual vim para o Polo Valente Polo Valente fui para o supletivo Aí do supletivo Voltei para o Constantino Vieira Fui como gestora Na época Saí de lá do supletivo Do Sérgio E fui para O Monsenhor Constantino Vieira Como gestora Lá passei oito anos Na gestão E para me aposentar Voltei para a sala de aula Passei mais dois anos E aí Reivindiquei a minha aposentadoria Hoje sou aposentada Pelo Diocesano E lá passei Vinte e oito anos Elecionando Vinte e oito anos No Diocesano? No Diocesano Nossa, eu peguei três anos ainda Muito tempo Muito tempo Eu me lembro Campos físicos A gente tinha muito medo de física Era muito difícil A corra toda Apesar de eu não senti Muita dificuldade em física E matemática Mas tem uma coisa Que me lembra muito Você assim É que apesar do seu jeito muito sério Assim, muito Tem que aprender Tem que ser isso Duro, né? Você vinha Vamos fazer as discussões Eu me lembro claramente Dos períodos de discussões Foram muitas discussões ali Você tinha essa marca Vamos juntar todo mundo Fazer uma discussão Para desopilar Para se confraternizar É para quebrar o gelo, né? Pois é A gente Era uma Assim Eu ficava Assim Eu cobrava muito Do aluno Mas também Ele tinha a oportunidade De fazer aquele julgamento Você tem que dizer Como Como é seu professor As falhas O que é que ele representa Para você Se você quer continuar Com esse professor Qual o constrangimento Que ele traz A gente sempre fazia um questionário Mas lá embaixo O menino colocava Nós não podemos perder você Que é a discussão E aí Era uma maneira Assim De conquistá-los, né? Com certeza E ele ficava Era o seu diferencial O diferencial dos demais, né? E no final do ano A gente ficava Do mesmo jeito Dos meninos Do mesmo Sabe? Não tinha lá Professor Nem aluno Era tudo a mesma coisa, certo? Brincava todo mundo junto Bebia todo mundo junto Brincava Não tinha Lá na escola Era diferente Passou para a brincadeira Apesar de toda a responsabilidade Na hora que a gente chamava Marcava a hora O aluno estava lá Certinho Na hora certa Nunca Graças a Deus Nunca aconteceu nada Durante milhares de discussões Que a gente fez Por esse Brasil todo A gente andou Todo canto de Salvador Aracaju Natal Fortaleza Várias vezes A Natal Não conto nem as vezes Que a gente foi com os alunos Porque não era só de uma escola, certo? Eu lecionava Em Nossa Senhora do Ludo De Ocesano Estadual Para onde a gente ia? Então os concluintos Eu não tinha Só uma turma de concluindo Tinha várias Aí saia marcando Era o mês de dezembro Todo de discussão Chegava no final do ano já Quem era Estava concluindo ali Já tinha que tirar Nota boa Porque se não tivesse nota boa Também não ia Mas não era só na minha disciplina Eu cobrava em todas as outras Como a minha era A pior para eles Eles achavam assim Era mais dura E aí eles realmente Estudavam mesmo E depois vinha para a gente Aquilo que era melhor Que era A aprovação do vestibular Em concurso Era muito bom Campos Apesar de você não estar Diretamente na política Depois que você finalizou O seu mandato Como vereadora Mas os bastidores Você sempre foi muito política Sempre participando De movimentos De campanhas E qual foi a campanha Mais difícil Que você participou? Que era assim Que mais lhe deu a dor de cabeça Depois do seu mandato Como vereadora Você quer dizer assim O político que eu militei Que ele foi Assim Que foi muito difícil Conseguir Trabalhar para ele Que você puxou Que puxou mais de você Que você se dedicou mais Ah Que eu me dediquei Eu acho que foi Na campanha de Carlos Antônio Assim Carlos foi meu aluno E a gente assim Ele foi aquela pessoa assim Simpática Meiga Amigo Certo Então Assim A gente É assim Apaixonado por aquele Não só ele Ex-aluno Mas outros Mas ele assim Que era candidato a prefeito Era na majoritária Então a gente se dobrou De corpo e alma mesmo Para trabalhar Assim Agora o candidato assim Que foi muito difícil Trabalhar e conseguir Voto para ele Que eu trabalhei Até peço perdão Se ele estiver escutando Foi telino Foi telino Assim Foi muito difícil Por quê? Eu não sei O pessoal assim Dizia Para que a senhora Vota com quem? Com telino Não sei quem Assim Era difícil Assim Foi difícil Trabalhar Até chato A gente está dizendo Isso ao vivo Uma empresa A nível estadual Não só Interestadual Mas foi difícil Trabalhar Assim Conseguir votos E tudo Mas para os outros Foi muito bom Logo Uma coisa Eu gosto Me identifico E todo ano Eu digo assim Eu não trabalho Para político nenhum Mas quando está Se aproximando A gente tem medo De perder Aí corre atrás E foi muito bom E agora também Nessa campanha Trabalhar para a Denise Também foi muito bom Assim Por ser mulher A gente A gente sabia Que a candidata Era ela Muito tempo antes Do dia da eleição A gente Assim Pode até ser Que seja Carlos Antônio Mas a gente Tinha certeza Que era Denise Mas pode até ser Que Carlos fique E aí a gente Correu atrás Assim É uma mulher A gente quer Certo Vamos colocar uma mulher Que é diferente Vamos ver se Realmente E está aí A gente vendo Que realmente Não é porque eu votei Com Denise Que se fosse Um da oposição Eu estaria aqui Dizendo a mesma coisa É uma pessoa Que realmente Está dando conta Do recado Está surpreendendo Não é só Quem votou Com ela não É aqueles que votaram Aqueles que não votaram É uma pessoa Muito simples Humilde Muito na dela Muito determinada Certo Ela realmente Diz para que foi Que veio Está aí mostrando Todo esse trabalho E foi bom Trabalhar para ela também Certo Foi muito bom Camos também Foi diretora Da sucusal Jornal Correio Aqui em Gajazeiras Foi Quanto tempo? Sete anos Sete anos Como foi essa experiência? Foi muito boa De repente você era professora Política e de repente Vai dirigir a sucusal De um dos jornais Que ainda hoje É um dos mais importantes A nível de estado É o Correio Pois é Eu trabalhei no sistema Correio Quando o Gutenberg Gerenciava a sucusal E aí a gente vendia Eu trabalhava assim Para o Gutenberg Campos Tu quer vender para mim Eu sempre fui uma pessoa Assim que Desenrolada Além de dar 65 aulas Porque quando eu comecei Eu dava 65 aulas Por semana Corria para todas as escolas Por isso que trabalhei Em quase todas De Cajazeiras Porque professor de física Era difícil na época Eu era formada em física Era licenciada E bacharelada E aí realmente a gente Corria e dava conta Do recado Entendeu? Mas sempre eu buscava Ganhar alguma coisa Em outro Certo? Em outro local Para manter os meninos Estudando todos Em faculdade particular E você sabe que é muito difícil Estudando fora Porque eles estudaram E foi uma pessoa Fizeram um ensino médio aqui Outros foram para lá Para fazer faculdade Mas Neto Que é o mais novo Já fez Começou aqui Terminou Fez o primeiro ano No objetivo Segundo no diocesano E já foi para uma pessoa Fazer o terceiro Lá no CEA E aí A gente tinha que correr atrás Certo? Correr mesmo E ficar Tu quer vender onde quero? Ah, vou vender sim Vendi a mídia junto com o pessoal E comecei com o Gutenberg E ficou aquela questão Não, a pessoa que sempre Quando chegava as festas de Cajazeiras Está aí A sucursal aqui Para abrir uma sucursal em Cajazeiras E não tinha Quem vai gerenciar isso aí, né? E aí foi quando O diocesano Fechou o diocesano Nós Tinha apenas dois anos Para Completar 30 anos De Repasse de INSS Da rede privada Para aposentadoria E foi quando o colégio Determinou falência Aí eu disse Não, aí eu aceitei Veio a proposta De um amigo da gente Minha nora Que é sobrinha Na época Era João Gilvan Que era o gerente De assinaturas E ela disse Ah, eu tenho minha sogra Lá em Cajazeiras Que é uma pessoa Bem dinâmica Conhece todo mundo Dá certo E recebi o convite Conversei com ele Depois conversei Com o Gutenberg Com o José Paulo Pereira Como eles já estavam lá Ah, é a pessoa certa E eles já estavam lá E deram aquela força Eles que foram Meus alunos também E outros lá E começaram Ah, campo Você é a pessoa certa Pode entregar E recebi o convite Aceitei E aí trabalhei Durante sete anos Até que Chegou o momento Que a gente Na época Fiquei assim Muito ocupada E aí Não tinha como Atingir a meta Eles queriam uma meta Que era impossível Atingir a meta Que você sabe Que hoje Para a gente vender jornal É difícil Muito difícil Porque todo mundo Está na internet Tem um site Tem um site Tem notícias por todo canto É difícil E aquele pessoal mesmo Que gosta de ler jornal Que todos os dias O jornal tinha que estar na porta E às vezes até a gente Se chateava Porque todo mundo Quer receber o jornal No café da manhã E quando tinha um jogo De futebol Uma notícia Alguma coisa assim A gente Tinha que produzir A matéria à noite Que o jogo terminava Na hora da noite Para sair de lá De cinco horas da manhã Para chegar aqui De três horas da tarde E aí O nosso cliente Ficava chateado A gente procurava Conversar uma vez Duas Mas depois eu digo Se fizer uma coisa Eu não vou É Meus filhos Já estão trabalhando E a gente Mas foi muito bom Trabalhar Foi uma experiência Muito boa Trabalhei também Foi com Gilberto Lira Na época Quando Gilberto Formou Se veio para Cajazeiras A gente começou igual Gilberto saiu Eu fiquei Eu Gilberto e Robson Muitas vezes a gente fazia até Chegava lá de repórter Chegava entrevistando Passava o conteúdo Para lá Quando Gilberto saiu Que foi para Arapuã E aí foi muito bom A gente teve que chegar E pedir E veio uma pessoa De uma pessoa E graças a Deus Está bem Apesar de a gente Já ter recebido Depois convite Para voltar Mas não Hoje eu estou muito bem É onde eu estou Eu gosto do trabalho Que eu faço Faço porque eu gosto mesmo Na área da educação Acho que estou colaborando Ajudando muito Hoje você está no Nage Que é o Núcleo de Acompanhamento De Gestão Escolar Na Regional de Educação Desde que o Ricardo Coutinho Entrou Recebi um convite Para ficar Na antiga Espetoria Técnica E aí Você tem esse perfil Para trabalhar Porque o Nage É o Núcleo Que acompanha A gestão escolar Então é aquele núcleo Setor fiscalizador Todas as escolas A gente chegou Na época Quando a gente A nona região Ou é só Cajazeiras Não A nona região São 15 municípios Cajazeiras Eram 99 escolas Então houve o reordenamento Nós ficamos com 69 Hoje temos 68 Então a gente trabalha Nos 15 municípios São 68 escolas E aí a gente acompanha Toda a parte burocrata Questão de diário Ficha de aluno Reunião dos pais E toda essa parte De fiscalizar Se realmente o que está no colégio Está correto A gente faz esse trabalho Ô Campos Antes de encerrar o nosso programa A conversa está muito boa Mas infelizmente Somos escravos do tempo Pois não Mas tem um assunto Que foi abordado Inclusive no programa de rádio Que eu faço Na semana que passou De uma mãe Que ligou reclamando Que Você teria Teria dado Uma determinação E que os pais Não poderiam mais Entrar nos colégios Da rede estadual De ensino Com seus filhos O que aconteceu de fato Existe essa determinação Por sua parte São todos os colégios Da rede estadual Que os pais Não podem mais Adentrar dentro do recinto Se existe O que foi O que levou Essa decisão Nada Deus me livre A cada escola Cabeça de fazer isso Que a mãe Venha para o colégio Até porque O Dom Moisés Coelho É uma escola Assim Que Recebe os pais Muito bem É um gestor Lá tem um corpo Assim de gestores Que faz um bom trabalho É um colégio Que tem uma ampla Assim Uma entrada Grande Toda Open data Que tem bancos Que na entrada O segundo portão Tem bebedouro Dá assistência Aos pais Agora O que eu disse Foi o seguinte O aluno A mãe entrar Para assistir aula Para ficar dentro da sala Muitas vezes O professor O orientador Ele fica constrangido Com certeza E se você vai uma vez Duas Três Ou vai uma vez No mês Assim Tudo bem Agora o aluno O pai ficar A mãe ficar presente Todos os dias Não Eu vou Meu filho vai assistir aula E aí Isso aí Não é permitido Certo Agora É permitido Que ir para lá Conversar Dialogar Deus me livre Isso aí É o trabalho Que a gente faz E recebe de corrinho Essa orientação Você sabe que Corrinho é uma pessoa Muito dinâmica Responsável demais Eu acho que Hoje a Secretaria de Educação Tem orgulho De ter socorro Como uma gerente Que é uma gerente Que se destaca Excepcional E é uma pessoa Excelente É uma pessoa Assim Faz um trabalho Com a gente Porque ali É equipe Certo O que acontece É equipe Ela chama a gente Para conversar É uma pessoa Apesar de ser uma criança Em relação Quer dizer Eu digo a ela Corrinho Eu sou o dobro Da tua idade Mas existe a hierarquia A gente obedece Respeita Ela é uma pessoa Muito simpática Recebe todo mundo Lá não tem preto Nem branco Nem rico Nem pobre Nem alto Nem baixo Que chega lá Para não ser bem recebido Então a meta De lá Da Regional da Educação E eu acho que Toda a Secretaria E desse governo É de receber as pessoas Muito bem Tratar muito bem Principalmente os pais A gente fica cobrando Nas escolas particulares Nas escolas privadas Nas escolas Todas as escolas Do município Por onde a gente trabalha Porque Porque esse setor da gente Acompanha todas As escolas Seja elas Estaduais Municipais Distritais Federais De ensino médio Então a todas elas A gente dá O suporte Acompanha E ajuda E tudo E fica convidando Cadê a reunião dos pais Onde é que está o pedagógico Tem que estar junto Hoje nós precisamos Todo mundo preocupado Todo mundo preocupado Com a situação E se não existir É uma ficha de comunicação Do aluno Quer dizer Dos pais Entre o aluno E o pai Quer dizer Não existe essa questão De eu chegar na escola E dizer É proibido os pais Entrarem na escola Então eu acho que Isso é muito forte E isso não acontece Deus me livre Eu acho que foi Agora sim Agora o pai entrar Ficar na sala de aula Aí também já é demais Pois é Mas se virar moda Que todos os pais Querem querer agora Entrar na escola Ficar na sala de aula O professor não vai dar aula nunca Pode entrar E lá na escola Tem uns inspetores Preciso falar com o aluno Um filho Então chama Conversa Vai para a sala Sala do diretor Lá tem uma sala Tem a sala dos professores Conversa Agora se você Abrir a escola Dez e meia Dez horas Dez e meia Onze horas E o aluno O pai ficar Um entra Um entra Um sai Então os alunos Que estão assistindo aula Fica preocupado Passando para lá E para cá Chama a atenção do aluno Certo? É diferente De você dizer E é permitido O professor não O pai ficar na sala Assistindo Não é permitido Certo? Agora ele pode entrar A hora que ele quiser Entrar e sair Até porque A entrada dos pais Na escola Isso é de grande valor É muito importante Na vida social do aluno E da escola também Campos Aparecida Oliveira Parabéns professora Campos Te admiro muito Fui sua aluna Nunca esqueço Isso muito boa Professora Já hoje falei com ela Aparecida Oliveira O Zezinho Barbosa Boa noite Conrado Parabenizar a amiga Professora Campos Pela entrevista Muito sucesso E felicidades Beijando o seu coração Querida O recado A seu amigo Zezinho Barbosa Ela é o doutor Coelho Conhece Não é Campos? Certo demais Temos também Deixa eu ver aqui rapidinho Cadê aqui o recado No Facebook O Jânio Isidoro De Freitas Parabéns Devemos valorizar Nossos professores Nossos mestres Wander Carlos de Lima Tia Aparecida Oliveira Professora querida Te admiro muito Aí o recado do pessoal Está acompanhando a gente Via online Campos 7 horas e 10 minutos Infelizmente acabou o tempo Mas eu quero que você volte Em outro momento Para continuar conversando Mais sobre sua vida Com certeza Tem muita coisa aí Que eu não abordei ainda Quero abordar no segundo tempo Muito obrigada Vamos fazer um jogo rápido Com você? Pois não Eu digo Eu menciono algo Alguma situação E você deixa que vinha A sua cabeça Pois não Sua melhor lembrança da infância? É brincadeira de roda Aquelas Foi muito bom brincar De drama Fazer a apresentação Teatro Foi muito importante Na minha vida A gente fazia teatro Mas já chegou a fazer teatro Depois disso? Não 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 tive a oportunidade Mas onde nós morávamos À noite A gente colocava os candinheiros Naquela época E ia fazer teatro Que legal Muito bacana Cajazeiras Não Em Coremas No sítio Na zona rural Mas nós ainda morávamos Na minha infância O que Cajazeiras representa para você? Em Cajazeiras eu encontrei Apesar de A família que eu tenho Minha prima Como eu já disse para você E meus primos Minha tia que veio morar aqui E meus filhos Mas encontrei pessoas boas Assim Meu lar Eu acho que se eu voltasse para a minha terra natal Para morar Não era como Cajazeiras Cajazeiras é o beijo Assim que abraça todas as pessoas Quando eles tomam água Não sai mais daqui Então isso é que é importante Então que venham para Cajazeiras Que é uma cidade realmente Linda Belíssima De pessoas Educadas Pessoas boas Que realmente dá Aquilo que a gente Quer para sobreviver Então sou muito feliz aqui De morar aqui Medo Do que você tem medo? De sapo De sapo? Ai meu Deus É a única coisa que eu tenho medo mesmo É de sapo É? Você é uma pessoa religiosa? Sou Mas não sou assim Praticante De estar na igreja Mas eu rezo todos os dias Todas as manhãs Certo? Tenho o meu santo Da minha devoção Que é o menino de Jesus E que traga E rezo Sempre sou Mas não sou de estar na igreja não Mas sempre Quando eu estou com vontade Eu venho para a igreja Nas horas vagas O que o campus faz? Nas horas vagas Estou assistindo televisão Tinha TV Que programa? Tudo que vinha Você está assistindo? Não Eu só tenho Vaga assim Meu horário Só no sábado À tarde E fico lá em Raul Gil E no domingo Depois de meio dia Fico lá em Faro E Eliana E a noite com o Silvio Santos E Silvio Santos Estou apaixonada por ele Tudo que ele faz Acho engraçado Um sonho Muitos já foram realizados Meus quatro filhos Todos formados Minhas noras E meus gêmeos Todos Independente Isso é muito importante Tem algum outro sonho Que você queira realizar? Mas A gente Assim De ver todos os netos Encaminhados Eles estão encaminhados Então O meu sonho é ver Um Pelo menos um deles Formado em medicina É meu sonho É Eu acho que o da mãe dele também Se não estivesse em Cajazeiras Estaria onde? Em João Pessoa Em João Pessoa Que eu moro Já passei uns dias por lá E adoro aquela cidade também Perdoa outros os inimigos? Perdoar é muito difícil Todos Todos não Existe alguma Assim Quando a gente lembra De alguma coisa assim Que dói na alma No coração Por isso Eu digo assim Eu não tenho Acho que eu perdoo todo mundo Mas Quando você lembra Então você não perdoou Certo? Então Tem algumas pessoas que Campos é mais coração Ou mais Razão? Eu sou mais coração Mais coração Se emociona fácil? Me faz Eu olho na televisão Me volta pra minha terra Meu Deus Aí você chora Não dá pra desligar Aí pra senhora Não ficar chorando O tempo todo Campos Muito obrigado Por a entrevista Foi um prazer Recebê-la aqui No programa Eu quero que você volte Outras vezes Quero só dizer a você Que o importante Do ser humano É fé Família Fé, família Educação Isso é muito importante No ser humano Eu acho que Tem que Eu dizer assim Se eu tenho uma família Então você abraça E chegue perto Porque realmente É com ela que a gente conta Então muito obrigada A você Obrigado a você A todos que fazem Esse grande programa Que leva realmente Coisa boa pra sociedade Bem